Olá pessoal, você está ouvindo o Diálogo Ecumênico Esse é um espaço para conhecer melhor o ecumenismo e tirar suas dúvidas sobre esse assunto Envie suas perguntas para ecumenismoedialogobraganca.com e nossa equipe responderá Toda semana teremos um novo áudio Nosso tema de hoje é o nascimento do ecumenismo O primeiro concílio ecumênico aconteceu em 1870 o concílio Vaticano I Mas foi no concílio Vaticano II que a igreja se abriu para um diálogo definitivo Esse diálogo vem se desenvolvendo e ampliando desde então O diálogo com as igrejas tradicionais já está bem desenvolvido mas ainda há muito caminho pela frente Eu sou Marcelo Velasco membro da Comissão Diocesana para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso e esse é o Diálogo Ecumênico Até a próxima E aí 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 E aí